Estamos aí diante de mais uma possibilidade de prisão do Bolsonaro, isso porque dois inquéritos contra ele estão na fase final. Então vamos entender exatamente esse assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo e deixa um like no vídeo também para dar aquela força para a gente. Então vamos lá, para começo de conversa, vamos só dar uma olhada em quem está escrevendo isso daqui. Eu não fiz de sacanagem com vocês, é porque realmente publicaram, tem muita gente que confia em portais como o G1 e tudo mais. Então assim, Daniela Lima, a mesma do Globo News, que teve que pedir desculpa ao vivo para o pessoal do PT, a mesma que falou, pobre gosta de coisa boa, olha só as ações das empresas subiram, não sei o que, 30 dias depois despencou tudo e agora o Brasil está um lixo danado e ela ainda continua passando pano para o Lula. Mas agora vamos fingir que a gente não sabe, vou tampar aqui, está tampado, a gente não sabe o que foi a Daniela Lima que escreveu. Vamos fingir que a gente não sabe, você finge aí que eu finjo daqui. Então olha só, a Polícia Federal está na fase final de dois inquéritos que envolvem o Bolsonaro. Então os integrantes da cúpula da Polícia Federal sinalizaram ao Supremo Tribunal Federal que nos próximos dias, até o mais tardar semana que vem, enviam os relatórios finais de duas investigações que afligem o presidente Bolsonaro. A primeira dessas investigações é justamente aquele caso lá das joias. Então o que é esse caso das joias? O Bolsonaro recebeu vários presentes, várias joias, principalmente daquele príncipe lá que ele foi visitar algumas vezes, que o Lula também foi visitar e quando era a visita do Bolsonaro, na época do governo Bolsonaro, eles falaram Bolsonaro visita ditador fulano de tal. Quando é o Lula, eles publicaram, ah Lula visita o príncipe lá da Arábia Saudita e tudo mais. Então o que acontece? Toda vez que o Bolsonaro ia lá, ele dava um presente de joias. E o Bolsonaro fez um monte de visitas a ele e foi recebendo várias joias. E na verdade esse negócio de dar joias acontece também em outros países. E o que acontece? O Bolsonaro pegou essas joias, pegava as joias e vendia. Isso que ele fazia. O Lula também já recebeu presente de joias? Sim, no primeiro mandato dele, no segundo também. E agora no terceiro, perguntaram para o presidente da Arábia Saudita se ele tinha dado joias de presente. Ele falou, por conta do que aconteceu com o Bolsonaro, por conta do que se complicou, por conta das joias que eu passei para ele e tudo, que eu dei de presente para a esposa dele e para ele, Então eu não estou, não vou mais dar presente para os presidentes do Brasil. E daí o pessoal falou assim, e essas joias então? Elas pertencem ao Bolsonaro ou elas pertencem à República Federativa do Brasil? Os presentes foram dados pelo príncipe lá, seja ditador ou não, eles foram dados para o Bolsonaro. Só que, como existe toda essa perseguição contra a direita no Brasil, eles falaram que não, essas joias eram do Brasil, não eram para o Bolsonaro, eram para o Brasil. E por causa disso, então o Bolsonaro tem que devolver. O Bolsonaro, o que ele fez? Ele pegou os locais onde ele havia feito a venda das joias, recomprou e devolveu. Foi isso que ele fez. E daí o pessoal começou a questionar, Lula, e a Janja também tem recebido presentes de joias? Daí o que aconteceu? O Lula colocou sigilo de 100 anos sobre os presentes recebidos pela Janja. Ué, mas ele no começo do governo dele, ele havia falado que não ia ter sigilo de 10 anos, 100 anos, depois não ia haver sigilo de 10 anos, depois não ia haver sigilo de um dia. Só que ele, no seu primeiro ano de governo, já superou a média de sigilos que o Bolsonaro colocava. Então o Lula, na verdade, ele colocou mais sigilo que o Bolsonaro. Só que, como é o Lula, a galera passa pano, obviamente. Bom, então, uma das investigações é essa. E a outra investigação é o cartão de vacina do Bolsonaro. O que aconteceu? Foi feita uma denúncia de que o Bolsonaro havia fraudado esse cartão. Ele teria, então, pago, ou sei lá, alguém teria feito o favor, amando dele, de colocar lá que ele tinha as vacinas do Covid, na época que ele viajou para os Estados Unidos, porque até então, entrar naquele país, era necessário apresentar cartão de vacina. Quando perguntaram para o Bolsonaro, Bolsonaro, você tomou ou não tomou? Ele falou, não, não tomei. E quando foram ver o cartão de vacina dele, tinha uma marcação de vacina de Covid que havia sido lançada e depois retirada. Quando foram ver, foram atrás da funcionária que fez isso, ela falou, não, nessa época eu nem era mais funcionária do posto. Obviamente que alguém usou meu login, foi lá e fez. Ela comprovou que não era mais funcionária, não foi ela e, no fim das contas, ninguém sabe quem fez. A polícia federal já havia falado que eles não tinham indício nenhum. Eles prenderam o celular do Bolsonaro, prenderam o computador, um monte de coisa, né? E foram averiguar e a polícia mesmo falou, olha, até o momento, né, vendo o celular, vendo tudo, a gente não encontrou nenhuma mensagem do Bolsonaro que mostra que ele mandou alguém fazer isso, né? E daí, o que o pessoal da esquerda falou? Tá vendo? Essa é a prova de que o Bolsonaro apagou as informações. Olha só, a que nível chegamos. Porque, assim, se você vai fazer uma investigação, como funciona? Você não pega um caso e fala assim, olha, eu preciso com essa investigação provar que Bolsonaro cometeu erro. Então, com base no meu objetivo, eu escolho o que eu vou procurar e como vou procurar. Não, não é assim que você vai fazer uma investigação. Você vai investigar pra saber se aquilo aconteceu ou não, não pra provar que aquilo aconteceu. Então, o pessoal da esquerda entrou nessa vibe de, não, temos que provar a todo custo de que isso aconteceu. Mas, peraí, não era melhor o ideal, né, o justo, não é, investigar pra saber se isso aconteceu e não provar que isso aconteceu? Pois bem, daí a gente viu agora, né, que a polícia, de acordo com informações da Daniela Lima, né, mas esquece que foi ela que disse, tá, porque senão a gente vai ter que desconsiderar a matéria toda aqui e daí não dá nem pra gravar vídeo. Mas, então, de certa forma, a Polícia Federal, eu acredito que até, realmente, talvez tenha sinalizado, o STF, né, a Polícia Federal tenha sinalizado, que até semana que vem eles vão entregar o relatório que indica se houve fraude ou não no cartão do Bolsonaro e também pra essa questão das joias, se realmente houve algum crime ou não. Mas, e aí, o que você acha a respeito disso? Coloca aí nos comentários, muito obrigado por assistir e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Até mais!